Salve o Corinthians Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Segura-se entre os primeiros O nosso esporte em pretão Corinthians grande Sempre altaneiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias que Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Tu és o orgulho De tradições e glórias que Tu és o orgulho De tradições e glórias que De tradições e glórias que Tu és o orgulho Tu és o orgulho De tradições e glórias que 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 Legenda Adriana Zanotto